Olá meninas, meu nome é Ariadne, tenho 12 anos, estou aqui hoje para trazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre o meu blog, o que eu vou fazer nele. Bom meninas, pretendo fazer tudo o que der, tudo o que vocês pedirem. E também vou falar sobre reflexões, sobre reflexões para vocês ficarem em paz e também sobre dicas de organizações. E pretendo também que vocês me falem alguns temas, que aí eu vou correr atrás para vocês porque vocês têm dúvidas, não tem tempo de correr atrás, eu corro para vocês e coloco no YouTube o vídeo. E é isso meninas, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, foi rápido o vídeo, só para apresentação. E é isso, um beijo e tchau tchau da Ariadne Variedade. Também vou falar Aqui para hoje para... Rápido Rápido Rápido